Eu venci uns 10 mil jogos ou mais E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Eu venci uns 10 mil jogos ou mais E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Eu vi Crono derrotar o Lavos Magic Carpe evoluir pra Guiarados Eu vi Ryu pegando o voo pra derrotar o Bison Eu vi Zerei um jogo que tinha um aventureiro Que se ferrou, levou flechada no joelho E eu zerei GTA 4 20 vezes Sem nenhum mission fail Venci Eu venci Eu venci Uns 10 mil jogos ou mais Eu venci uns 10 mil jogos E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Eu zerei Zelda sem sequer olhar pro mapa E Mario World sem voar com a capa Eu zerei contra e vou zerar de novo Sem morrer em nenhuma etapa Eu jogo até com calo nos meus polegares Eu já zerei Enduro em mais de 3 Atares Eu vi zumbi tomando tiro bem na testa E com gratos mato Ares Assim Eu venci Eu venci Eu venci Uns 10 mil jogos ou mais Eu venci os 10 mil jogos E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Eu vi o castelo implodindo na montanha Quando o Drácula morreu no Castlevania Sou viciado, viro toda madrugada E no verso ninguém ganha De mim Eu zerei Tekken usando um urso panda E just dance Só dançando ragatanga E quando todos praticavam guitar hero Eu já tinha minha banda Eu venci Eu venci Uns 10 mil jogos ou mais Eu venci os 10 mil jogos E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Não, não Subi de nível com meu grupo na caverna Achei tesouro, vendi tudo na taberna E no Kinect zerei tudo de primeira Só usando a minha perna Eu também Cheguei no fim do Tom Clancy Splinter Cell Jogando Madden fui o rei na NFL E para aquele que provar que estou mentindo Eu te dou o meu troféu Eu venci Eu venci Uns 10 mil jogos ou mais Eu venci uns 10 mil jogos E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Não, não Eu venci Eu venci Uns 10 mil jogos ou mais Eu venci uns 10 mil jogos E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar Eu venci uns 10 mil jogos ou mais Charmander sem brasa Sou eu Assim sem você Sonic sem mola Ash sem pokebola Sou eu Assim sem você E não tem game nesse mundo que eu não saiba zerar E não tem game nesse mundo que eu нашia Eu venci e eu venci E eu venci Eu venci E eu venci E eu venci E eu venci Ele tem game aí Eu venci E eu venci E eu venci Eu venci Eu E eu venci A CIDADE NO BRASIL